Olha, um fuzileiro naval, suspeito de matar o motorista da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social, o Luciano Silva, se apresentou ao Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa. Ele se apresentou e acabou preso. A polícia deu cumprimento a um mandado de prisão preventiva contra ele. Lourival Bezerra Lima dos Santos saiu da delegacia já algemado para a Central de Flagrantes de Teresina e vai ser levado para a audiência de custódia. Ele nega envolvimento nessa morte. Vamos acompanhar com o Tiago Mello. O suspeito compareceu à sede do DHPP essa manhã acompanhado do advogado sem saber do mandado de prisão preventiva. Ele deixou o prédio algemado. Lourival, o que você atirou? Pode explicar, Lourival? Foi acidental? Você tinha outra coisa a resolver com ele, Lourival? Pode explicar? Não, não. Está arrependido de alguma coisa, Lourival? Lourival Bezerra Lima dos Santos é apontado como o autor do tiro que matou o motorista Luciano da Silva Oliveira. O crime ocorreu dia 16 de fevereiro em um bar no bairro Pirajá, zona norte da capital. Lourival, que é ex-fuzileiro da Marinha, fugiu do local e não se apresentou à polícia. A atual companheira dele é ex-namorada de Luciano. A polícia apura a hipótese de crime passional. A defesa considera a prisão desnecessária. O advogado já anunciou que vai buscar na justiça a revogação do mandado. Segundo ele, o cliente não atirou em Luciano. O senhor Lourival nega categoricamente que tenha sido o autor do disparo. E como já foi, inclusive, esclarecido por pelo menos uma testemunha. A arma era dele devidamente registrada. Ele descuidou de alguma forma em algum momento? Tudo indica que houve um descuido. Tudo indica que houve um descuido. Qual o funcionário, então, do bar quem atirou? Pelas investigações, tudo caminha nesse sentido. A polícia sustenta a autoria do ex-militar. A polícia tem tanta convicção de que colocou os indícios circunstanciais, conhecidos e provados, nos autos do inquérito policial, que fez o meritíssimo decretar a prisão e ouvir ao Ministério Público. Na realidade, o advogado apresenta uma defesa técnica. A polícia constrói as provas. Nós construímos provas, os indícios, para o processo, para o juiz, para o promotor e para a defesa. Uma testemunha que estava na mesa com a vítima e o investigado no dia do crime foi ouvida hoje. A polícia tem 10 dias para finalizar o inquérito.